É o seu tá querendo! Oi! 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 Ovo! A CIDADE NO BRASIL Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei E você não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Encerramento, não há vontade de me passar Que eu não me vejo A surpresa de mim A surpresa de mim Eu livo bem Você não vai ter um dia Você não vai ter um dia Eu não vou ter um dia Eu não vou ter um dia Segunha o meu Deus Meus irmãos Segunha o meu Deus Segunha o meu Deus A CIDADE NO BRASILEI Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 É um dia e um dia, você acha que tem um dia Como eu vou estar em casa, em casa Em uma liga, em uma liga, em uma liga Tchau, tchau, tchau 18年 경력 e eu não tinha 11 anos e aí? a gente tem que se não cair? a gente tem que nao? a gente tem que se cair e aí? a gente tem que cair não é que não cair e aí? a gente tem que sobreviver a gente tem que mais ativar mas 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 como eu não tenho a vida Porque ele é de dia que daqui deno dia em dia de ir a casa em dia de casa. Eu digo que ele só tenho um problema, então eu tenho um��-o de açaí de fazer uma coisa que eu faço, porque eu tenho que fazer uma coisa legal que eu faço, a pessoa amigos são igreju, e tem muita coisa para mostrar onde eu vou fazer, mas eu tenho que fazer assim que eu vou fazer. Então eu vou fazer uma coisa para fazer um atizão, ou seja, eu tenho que fazer isso, ou seja, eu vou fazer um Thor para fazer uma coisa. consegue... prazer a casa prazer aho ae paraaste parae ae umiff de novo um verkdon um 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 A gente vai receber isso aí agora sim, o nome é que eu sou a senha que eu sou a senha a senha que eu sou a senha Agora vocês estão esperando muito a gente Vocês estão esperando a gente São Sônia e hoje Não tem problema Então, vocês estão esperando Agora, vocês estão esperando a gente E aí E aí E aí Vamos dar uma oportunidade E aí E aí